Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje chegaram muitas novidades aqui sobre o novo evento, a Revanche. E eu vou tá contando várias novidades pra vocês, como o prêmio que a gente vai tá podendo resgatar agora, que são esses três tickets aí da incubadora. Mas não vão ser só esses prêmios, tem muita coisa por vir. A gente vai tá ganhando cartão na grátis, vai tá ganhando skin da AK e tem muitos prêmios pra vir aí. Então bora começar reservando aqui esses itens que a gente vai tá conseguindo resgatar aí quando o evento começar, que é aquele típico grande evento aí que a gente consegue vários itens. A gente já consegue resgatar agora também esse ticket do Arma Royale e aqui já tem um spoiler do próximo Diamante Royale que chega amanhã, que é a skin do Vampiro. Outra coisa que a gente vai ganhar fazendo login toda essa semana é o cartão de personagem nível 5, né? Que na verdade é nível 6 o cartão, mas o personagem vai até o nível 5. Tá bem interessante, a gente já tem vários itens agora no início do evento. E esse é aquele típico evento grande que a gente começa com vários itens e vai durando uma semana no evento. E no final tem o ápice, né? Tem um dia do evento que vai ter as coisas que vão ser no dia 28 quando chega o novo passe, a pré-venda dele no caso. Então a gente vai ter várias coisas acontecendo nessa semana e no dia 28 vai ser a grande parte do evento. Como foi o evento lá do Apocalipse, como foi o evento lá do Ano Novo Lunar e vários outros eventos grandes aí que vem acontecendo. Outro item que a gente pode resgatar agora são esses dois tickets. Se você fez login todo essa semana passada aí, né? Você vai conseguir resgatar esses tickets com esse mini-eventozinho aí que teve. Então bora tá girando aqui enquanto eu comento sobre algumas outras novidades com vocês. Esse evento aí é a Revanche, como eu comentei com vocês, é sobre o passe. O passe que vai tá chegando aí, que tem essa característica, essa temática aí de Samurai. E com ele, né, vai tá vindo essas skins com essa temática mais Samurai e também essa temática mais Halloween. A prova disso é a skin do próximo Diamento Real que chega amanhã, que vai tá chegando no decorrer desse evento, junto com o próprio passe que tem essa temática aí de Samurai. A gente pode tá voltando aqui alguns itens, como a questão dos Samurais zombificados, ou até as skins lá do Social Special do Halloween do ano passado. E além disso, vão ter alguns eventos que eu vou tá mostrando pra vocês no final desse vídeo. E nesses eventos a gente vai tá podendo conseguir uma skin da K permanente. A gente também vai tá conseguindo algumas caixas de armas. Além também da skin da Katana, que vai ser aí um dos itens principais desse evento. Skin essa que ela foi dada na incubadora, né, incubadora Lua Sangrenta. E que você girava a incubadora e você tinha a chance de ganhar esse item. Então ele vai tá retornando nesse evento, muito provavelmente já tá quase confirmado a volta dele aí nesse evento. Além de uma segunda skin da Katana que a gente vai tá conseguindo se comprar a pré-venda do passe. Então é isso aí galera, não esqueça de fazer a revanche. E agora eu vou tá mostrando pra vocês a questão desse evento que já chegou boa parte dele na gringa. Um spoiler que a Garena deu ontem foi esse brinde que ela comentou que ia vir em vários prêmios hoje e realmente chegou. Então vai tá aparecendo pra vocês aí, né, a questão do item. A primeira parte do evento que chegou lá foram esses tokens que você ganhava fazendo login, jogando rank, né, ranqueadas, duas e quatro partidas. Isso aí todo dia e no final você poderia trocar por um item bom. E eu vou tá mostrando pra vocês que item vai ser esse que a gente vai tá podendo ganhar no final desse evento. Um deles, né, porque não vazaram todos ainda. Amanhã eles vão tá chegando no nosso servidor. Lá na gringa eles tiveram acesso a quatro tickets de arma royale. Aqui a gente teve acesso às três da incubadora. E o prêmio principal por enquanto é a skin da AK Samurai Vermelho. E que juntando dez desses tokens e um token vermelho desses, a gente conseguia a skin da AK nesse evento bem interessante. Porém não vai ficar só na skin da AK, a gente vai receber também a katana pra gente tá podendo trocar mais pra frente do evento. E esse evento chega principalmente amanhã no Brasil pra gente tá conseguindo os tokens. E outra novidade aí é a questão do passe. Esse aí é a skin principal que tá aí de fundo. Mas as foram as novidades de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu.